Música Volta Eduardo Pacola Vem na pista Lufaquerinho Volta 05 Vai na pista Trabalha Vai o Xujônio Põe a cauda Passa a volta Vai descendo Leve da Cag Vai Lugui Ações presença Agripenska Com a gente Na vaqueteanda Circuito dos Amigos Volta Genilx Aí o Tamara Vem a dupla De Fortaleza Vai pra trás Já trabalha Cortona Vai Lugui Vai na agenda Aperta Vai Eduardo Pacola 0 Volta agora Vem Popopocino 23 Retorna Volta na pista Vai Livaldo Filho Trabalho perfeito Vai descendo Leve da Cag Vai Lugui Representação Doutor Matias Volta do Mui Vem do Dualdo Vem com o Dufo Ele passa a volta Controla Vai pra faixa Vai Liatur Matias Descer 0 Paulcino Neto Voltando Adora Volta na pista Vem Paulcino Neto Trabalha Desce do Mui Alcanche Vai Lutor Fernandes Vai pra faixa Desce da Cag 0 Vai Ligualdo Filho Vai descendo Volta agora Vem Liatur Volta o Tomas 35 Retorna volta na pista Vai embaixo Trabalha Vem Lui Vai para o Cilindro Vai vai o Presidente Do Circuito dos Amigos Vai descendo Vem Lui Bora Júnior Bora Júnior Bora Júnior Vem Júnior e Júnior Desce Trabalha Vem Lui Aperta vai Francisco Vai pra faixa Vai pra faixa Trabalha Desce e leva Vai da carga Zero Desce e controla Trabalha Vai Lui Aperta Vai Lina Morola Vai Maraona Passou a volta Trabalha Lui Vai descendo Vem Lui Vem Lui Zero Zero Valor Ronaldo Almeida Se prepara Vai descendo Trabalha Vai Lui Vai Zé Silveira Descendo Zero Vai Descendo Volta Volta Vem Lui Cabó Na pista Dupla Vai Trabalhando Vai Ronaldo Vem Lina Passa a volta Controla Vai pra faixa Desce Volta A equipe Do Gabi Vem Lina Pista Agora O empate Trabalha Vai Lui Vai Desce Passa a volta Vai pra faixa Trabalha Desce Desce Valeu Vem Lui Vai Lui Vai Lui Vai Trabalhando Retorna Volta Agora Vem Lina Freirinho Volta Freirinho Passa a volta Controla Vai Lina Freirinho Põe a cauda Vai pra faixa Trabalha Deixa a potência Na direita O Boi Se rene Cai Claro Pelo Meu Deus Aí Dupla Vai Descendo Volta Agora Vem Cristiano Jaca Volta Daniel Vai pra faixa Controla Para o Boi Vai Mochel Vai Descendo Né Vai da cana Claro O empate A Dupla Trabalha Controla Para o Boi Vai Luzalem Passa a volta Vai pra faixa Desce a potência Na cangosta O Boi Segura No caio Pelo Dupla Vai Descendo Volta Agora Para o Boi Retorna Volta 23 Desce Controla Vai Luzalem Vai Pimor Desce Na cana Zero Vai Luzalem Vai Descendo Volta Agora Vem Pou Latêncio Desce Controla Vai Luzalem Aperta Vai Luzalem Lucena Passa a volta Vai pra faixa Desce Na cana Vai Luzalem Vai Luzalem Vai Luzalem Vai Descendo Vai Volta Na pista Vai Luzalem Descendo Para Luzalem Vai Luzalem Passa a volta Controla Vai Pra Fange Desce Na cana Foi Valeu Aí a dopla Vai Descendo Retorna Volta Agora Volta Genilso Vem Genilso Vem Ailton Vai Pra Fange Controla Vai Descendo Trabalho Muito De cá Zero Aí a dopla Vai Trabalho Retorna Volta Agora Vem Pou Pou Vem Pou Vai Descendo Trabalho Muito Vai Genilso Vai Pra Fange Aperta Zero Volta Saban Matias Volta 24 Vem Samuel Desce Controla Para Luz Vai Popop Porcino Descendo Valeu Volta Agora Vem Doutor Fernandes Alu Rodulfo Volta 32 Retorna Volta Pisa Vai Pra Fange Trabalho Vai Samuel Matias Descendo Zero Vai Pá De Adupla Vai Descendo Retorna Volta Agora Vem Júlio Chiquito Vai Pra Fange Controla Para Luz Vai Neto Salém Leva Potência Na Cancoto Boi Se Red Cai Valeu 45 Vai Pra Fange Controla Para Luz Vai Júlio De Chiquito Vai Descendo Zero Volta Vem Agora Vem Vem Lairis Volta Lairis Vem Pula Tenso Vai Pra Fange Controla Vai Coro Na Pista Vai Descendo Zero Vai Vai Trabalhando Volta Bora Vem Francisco Adriano Volta 70 Na Pista Dupla Trabalho Para Luz Aperta Vai Tati Neto Controla Vai Pra Fange Trabalho Boi Na Equipe Marcelo Rezende Aí Vem Cristiano Javó Vai Pra Faixa Controla Vai Francisco Adriano Aí A Dupla Vai Descendo Aperta Vai Cristiano Javó Boi A Calda Passa Volta Trabalho Boi Aperta Vai Pra Faixa Nessa Apotência Na Direito Moise Renegai Valeu Boi Volta Wagner Volta Wagner Vem Buscão Retorna Vossa Na Pista Aí Vem Grupo Rafaela Vai Pra Faixa Trabalho Aí A Dupla Vai Descendo Volta Agora Vem A Hilton Filho Retorna Volta Na Pista Vem A Hilton Vai 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 Pra Faixa Desce Da K Volta 127 Desce Controla Vai Aperta Vai Pula Terce O Põe A Calda Trabalho Vai Descendo Lê Vai Da K Agora Vai Trabalhando Controla Vai Vito Vai Vito Descendo Trabalho Boi Põe A Calda Passa Volta Vai Para Faixa Representação Rodrigo Falcão Vai Descendo Lê Vai Da K Zero Vem Romero Volta 140 Já Preparou Vem Vem Barambui Vai Vai Trabalhar Vem Romero Volta Tomás Volta 140 Vem O Pelo Moral Vai Para Faixa Trabalho Vai Descendo Lê Vai Da K Zero Desce Trabalho Romero Aperta Romero Passa Volta Controla Vai Para Faixa Desce Da K Ronaldo Veículo Esquerda Lê Do Volta Agora Em Tudo E Tomás Vai Para Faixa Trabalho Desce Lê Vai Da K Vem Trabalho Vai Descendo Volta Agora Vem Daniel Freire Vai Para Faixa Trabalho Vai Em Tudo E Orgine Descendo Vai Para Faixa Du Vai Trabalho Aperta Vai Cristian Jacó Daniel Representação Motonha De Concessão Era Ronda Vai Descendo Valeu Vem 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 Valeu Valeu Vem Vai Vai para a faixa, controla, vai com o núcleo, Luzena, passou a volta, trabalha, desce, Nacan. Olha, vou, hein? Volta, Limp, volta, Limp, e Fabiano retorna, volta o Paciara, Zeg, FF. Vai, Barquerinho na pista, passou a volta, trabalha, desce, Nacan, Goto, Mui, se reivindica aí. Zero. Vai, 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 descendo, volta agora, vem, Rilson, joinha, volta, Daniel Mendes, volta, zero, um. Zero. Vai, Barquerinha, Rúbola, trabalho, vai, vem, Cabó, controla, vai para a faixa, trabalha, desce, Nacan. Zero. Vai, Barquerinha, Rúbola, vai, descendo, volta agora, de Fabiano, vem, Rilson, volta, ele, vai, FF. Vai, Barquerinha, controla, vai, vai, aí, Xujônio, vai para a faixa, desce, Nacan. Fala, eu vou, hein? Capital da Oste, Fruto, Couture, Rigada, vem com o Ducus Neto, 1º de Dezembro, vai, que enger de Manaú, R$ 30.000, vai para a faixa, vai, de Nacan. Trabalha, desce, Nacan. 0 E hoje eu estou com a alegria imensa de um amigo meu, um irmão, ganhar aqui mais uma vez. Eu lembro muito que no auge do problema, eu saí na Dela das Rosadas do meu filho, e hoje eu estava lá com a mãe dele, e todos os dias eu sabia que eles rezaram, porque o menino é um homem de fé, que eu dito muito em Deus, a mãe dele nem se fala, e Deus abençoa quem acredita, quem reza e quem faz por onde for merecido. Tudo que você está conquistando, meu amigo, é muito bem merecido, mas parabéns, é um homem que ganha. Todos os patrocinadores, todo mundo que apoia, e queria pedir ainda mais, que vamos se juntar em prol da vaquejada, todo mundo junto, para poder fazer as coisas darem certo, para poder fazer as coisas acontecerem. Um forte abraço e parabéns a todos os ganhadores. Aí vai os campeões, valeu aí o seu Júnior, parabéns Daniel Mendes, Rodolfo Lucena, parabéns Pocó, Edê Mandola e Gabriel, Edivaldo Filho, Socilio Neto, Baquerinho do Mundo, Diego Cabó, Neto Zalem, Cristiano Jacó, os campeões da categoria Amador. Socilio Neto, parabéns, 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 parabéns.